Penitenciária Federal de Brasília. É lá que, enfim, estão os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Um deles é Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O outro é o irmão deles, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio. E o terceiro é o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Foram seis anos de espera. E a pergunta que se repetia, quem matou Marielle Franco? Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018, quando o carro em que eles andavam foi alvejado com 13 tiros. A vereadora Marielle Franco tinha 38 anos e, entre outras ações, defendia um projeto de lei contra as milícias que controlam comunidades no Rio. E, por último, a pergunta que se repetia, quem matou Marielle Franco? Estão aqui para o nosso quintal, no nosso Brasil, há seis anos. Uma pergunta era feita constantemente. Quem matou Marielle? No fim de semana, a resposta veio com a prisão dos mandantes da morte de Marielle Franco. E isso aconteceu justamente ontem, no Dia Internacional do Direito à Verdade. Criado pela ONU em 2010, uma boa coincidência. Coincidências da vida, né? Tchau!